Agachamento profundo, contrai o glúteo e desce na maldade. Vai lá! Que maliciosa! Ai, a Maicon, não tô aguentando, não tô aguentando mais. Ai, olha, tá tudo dolorido, parece até que enfiaram. Eita, Sarajani! Parece que enfiaram uma agulha em cada banda da minha bunda. Tá doendo muito! A parte boa é que tá valendo a pena. Tu tá um espetáculo, Sarajani! É, mas não é pra todo mundo ver, não. Aliás, cobre a praça de alimentação que o hambúrguer tá de fora. Nossa, gente, tá tão puritana! Você que sobe pra lá de todos os dias pra pegar sol com seu fio dental até que assim, hein, mamãe? Pelo amor de Deus. Sarajani, cara a tua boca, cara de que a minha mãe sabe o que era fara, tá? A cotação do bumbum na comunidade tá valendo mais que o dólar. Isso é verdade, viu? O bumbum perfeito aqui tá valendo ouro. Não parasse, hein? Eu te falar que o meu tá com um peso de ouro. Depois eu deixo você dar uma apalpada. Dá licença. Às vezes eu acho que Michael Vula... Ah, você acha? Eu tenho certeza. Não sinta! Que vai amassar essa bunda, agora é ouro. Pelo amor de Deus. Tu vai dar uma tapa na cara da sociedade, sempre te falei isso. Por que eu fiz de tão bom agora? Tu vai fazer, Sarajani. Ó, tem um olheiro aqui na comunidade que tá procurando o bumbum perfeito pra gravar com a Petrita. E tão dizendo que o bumbum perfeito é o seu, cara de que não sei. Com tanta bunda na comunidade, a minha, por exemplo. Desconsiderei o seu comentário, Brit. Nossa! Brito isso! Me dando dedo pra tu irmã. A bunda boa, ó, é a minha. Sarajani, ó, eu queria muito, mas queria muito te agenciar, mas todinha. Aceita, gata. Olha, parazinho, todinha não vai dar, tá? Uma parte da bunda eu até deixo, agora o restante não dá. Tem um pessoal de Bangu aí, de Olaria, Nova Iguaçu querendo me empresariar. É muita gente aparecendo pra falar. Ih, o que você quer? Você quer o quê? Eu vou pagar sua bunda, vou pagar um peito, entendeu? Muita gente querendo dinheiro. Dinheiro. Muita gente, Sarajani, que muita gente, só uma vergonha de sacar muita gente. Merduza de jeito. Olha, só parar. Olha aqui, ó. A mamãe quer falar agora da proposta. Você recebeu uma proposta de fazer um... posar nu, essas coisas. Eu queria fazer uma capa contigo. Mãe e filha, igual a Tícia Pinheiro e a Elô, as duas juntas, vamos. Eu acho, ó. Tá? Então vai, fechou. Eu acho que agora eu tô sentindo que chegou a minha vez. Eu acho que a minha vez nunca chega. Eu acho que o meu sonho era fazer um filme pornô. Brite! O nu artístico que fosse! Ô, Brite, olha aqui, a mamãe me fala um negócio. Você é filha? Ai, mano... Ela tá chateada. Olha pra mamãe. Não, olha não. É... A mamãe quer te explicar que assim, você nua não é nu artístico. É corpo delito. Sai! Chateada. Chateada. Não, tá com inveja. Vai, invejosa. Vai, queima, invejosa. Vai, vai. Queima no fogo, invejosa. Queima, queima. Vai, invejosa mesmo. Ô, Pará, calma seu chutinho. Tu não viu o negócio da proposta? Tu não acha que tá na hora de você tomar teu rumo, não? É. Ih, dona Graça, não abusa não, hein? O quê? Ô, Sarajane, magoei, tá? Ô, família. Ô, família? Ah, paporra. Olha aqui. Não me senta mais. A gente vai botar essa bunda no seguro. Eu vou ligar pro consórcio. Mas é consórcio mesmo que liga? Ah, de carro é, de bunda deve ser igual. Tá. Alô? Ô, Brit, eu tô olhando aqui pra você. Você sabe... O quê? Você sabe que quando eu tinha tua idade eu também era o cão chupando manga? O quê? Não. Não que você seja. Não é. Você tá um pouquinho fora... Então me para, Sueli. Como é que tu fez pra ficar assim, toda deusa? É macumba? Caraca, eu nasci na macumba, curucava roupa e tudo e dá só assim, ó. Não, Brit. No meu caso foi o milagre da cosmética. É? E um milagre que também pode acontecer com você? Ai, Sueli, pelo amor de Deus, esquece que é tudo que eu mais quero. O que eu tenho que fazer? Eu vou te falar, é muito simples. Tá. Aqui, ó. Esse creme aqui? Periga até de chamarem pra ser capa da revista Popozuda. O que é isso? Como que ele é? Bumbu na nuca. Senti firmeza, hein? Firmeza tu vai ver quando começar a passar. Aqui, minha bunda, como é que é? Isso é pedra pura. Caraca! O que é isso, Sueli? É tudo cosmética. Ó, pra você ter uma ideia, eu tô com 30 anos... Tu tá com 30 o quê? Tô com 30 anos. Só que essa bunda aqui é de 15 anos. Caraca! Sério, eu vou levar spot. Pode levar. Agora tu não vai falar nada com ninguém. Cara, de que eu quero surpresa. Quando eles orarem, eu tô com a bunda na nuca aqui, ó. Vai ficar pedra pura, Frit. Eu queria agradecer a todo o meu fã-clube, que tem me visto, tem me dado like. Tá, faz mais perfil. Isso, mais perfil. Joga o cabelo agora. Porra, Frit! Quê? Porra! Eu não fiz nada, cara! Estragou o ferro tronco? Calma! Ei, mãe! Ficaria no negócio aí, eles esquecem que eu tô aqui. Como é que a gente pode fingir? Qual é a magia que faz pra fingir? Se quando tu chega, a nossa pupila já arregaça. Olha que tá estranha, hein? Eu não conheço que... Tu tá usando tóxico. Olha, Frit, se tu tá... Dá um pouco pra mamãe, que mamãe anda tão nervosa. Que isso tá na tua mão? Que isso tá na tua mão? A mão direita, mostra. Aqui, ó. A esquerda. Aqui? As duas. Que que é isso que caiu? Tá achando que tá fazendo truque de mágica? Que que é isso que caiu no chão? Hein? Palhaçada é essa? É um creme com remédio que eu comprei na Sueli. Eu não quero saber de você contribuindo pra cotidiano, bebida dessa vagabunda. E ainda dizem que Deus, quando não dá beleza, dá inteligência. No seu caso, Deus tava o quê? Dormindo, né? Cala a boca, Sarah John. Não grita comigo. Indigo. Não grita com ela. Não grita com ela. Fala. Mamãe, tu já viu o corpo da Sueli, mãe? Não dá nada. Eu queria o teu corpo dela. Um corpo feio. Uma mulher mirrada com uma bunda pra dentro, os peitos caí... Ah, por favor, Frit. Não tem um músculo na perna. Você viu toda murchinha, murchinha. Eu acho o corpo da mamãe dez vezes melhor do que o dela. Não exagera. Eu só dei um upgrade. Deixa esse Falcione também. Tá. Tá bom? Você sabe se tem alguma substância que dê nesse post? Fora por isso, mãe! A Sueli não é nenhuma bandida, não era boa, gente. Era a mente da idade. Cara, eu quero fazer a despedida de solteira. Eu era criança, agora tá falando que ela tem 30. Mas ele é legal! Eu paguei à vista. Aí ela me deu um desconto. Nem parcerei, cara. Mãe, pelo amor de Deus, meu corpo é minha máquina do prazer. Gente! E pra que adianta resolver a máquina do prazer? Esse carburador tá todo bichado. Pelo amor de Deus! Não quero vapor, tá? Eu não quero saber. Agora tu vem com o negócio de bumbum na nuca. Tá achando que é a Graciane? Ah, palhaça... Esse pote não vai sair daqui! Se esse pote sair daqui... Vai quebrar, amor! A tua cabeça vai desconectar do teu corpo! Vai ser só o cão andando assim... Pai dela que tô drogada! Ai, vou dar mais uma malhada. Vou me garantir nos quatro apoios. Tu gosta, né, de garantir nos quatro apoios, né? De quatro é a posição que tu mais gosta, né? Que bobagem! Para que eu já te farei que ficar de quatro vicia, hein? Para com isso! O que que tá acontecendo? Por favor, tô bolada já com o Brit. Que ela gastou todas as economias dela com aquela vagabuna da Sueli. Ô, mãe! Não bola com o Brit. Não esquece o Brit. Sabe por quê? O mais importante, foca aqui, ó. No meu bumbum que vai ser um sucesso. Tá certíssima. Que agora pra mim, Sarah Jane é a galinha dos ovos de ouro. Não, a parte da galinha todo mundo já sabia. Ovos de ouro que pra mim é uma novidade. Me conta. Não, eu não vou te contar. Eu não quis sair naquela hora. Então pede alguém pra te explicar. Não vou te explicar. Grossa senhora. Fala pra mim, Sarah Jane. Me conta. Eu não sou a galinha? Sim. Não, mas eu vou contar. Olha aqui, sabe? A Pedrita vai fazer um clipe aqui na comunidade que tá escolhendo o quê? O bumbum mais lindo. E adivinha quem vai ser? Quem? Fala com ele. Mentira! Fala com ele. Ah, o bumbum mais lindo. Ai, não... Bufou! Gente, parece destino Sarah Jane. Eu acabei de bolar uma série Bumbum de Ouro. Não. Ainda mais matadora. Bora malhar! Não sei. Não sei, Michael, não sei. Como eu não sei entender? Para, hein. Tem que ser humilde, hein. Humildade, hein. Eu tinha a bunda igual a tua. Tinha? Pucadinho, espirro, caiu. Olha aqui, não é nada disso, tá? Eu tô assim, eu tô pensando no futuro, eu tô pensando no melhor pra mim, mamãe. Inclusive, quantos seguidores você tem, amada? Que isso, Sara Jane? Que isso? Vai dar uma de estrela pra cima de mim? É. Eu que já te vi chegando da night toda descabelada. Bafo de cana, sapato na mão, pelo amor de Deus, Sara Jane. É justamente isso. Todo grande artista tem o quê? Um passado o quê? Podre. Isso faz parte. Tá certo. Ô, mãe! Eu tô do teu lado. Você tá vendo como a Sara Jane tá, mãe? Ela nem ficou famosa, já tá toda escrota comigo. Te pedi pra baixar a cueca na moral, se não vai por bem, vai por mal. Se não vai por mal, se não vai por mal. O que é isso, Sara Jane? O que você tá inventando? É um funk novo que eu tô fazendo, tá bom? Vem aqui, ó. Já tô na posição. Liga de novo. Vai. Se não brigar, hein? Não vai. Vou. Não vai. Não vai. Vai, não vai. Se você vier, faz carinho, papai. Ai, faz carinho, papai. Cara, Juna, você só vai falar com a Amanda agora? Faz carinha de papai. Faz carinha de papai. Faz carinha de papai. É carinho. É carinho, papai. Ô, mana, a carta que tu podia deixar é eu ser tua dançarina. Não vai, não, porque tu não tem atributo físico pra isso. Eu quero saber o que é que está os dois se engafiando aqui dentro. Física. Física. Física por causa do Dufa. Olha aqui, a Maiko não quer deixar eu ensaiar. Me deixa quando tu gosta de ensaiar. Sempre gostou de fazer as coisas veram, pra valer, pra valer. Calma, eu tô falando com esse negócio aí de fazer filme pra gente adulta. Não é muita quantidade, todo mundo fazendo agora, não tá dando mais certo, não. Então agora eu sou cantora de funk. Ah, é, tu vai deixar de fazer filme de sacanagem pra cantar sacanagem. E eu, você, a dançarina dela. É bacana, eu acho, mãe, só legal avisar a Sarah que pra ser cantora tem que saber cantar, né? Eu canto muito, tá? Ah, tá. Fiz até uma nova versão, mãe. Eu só quero ser feliz Pegar o avião, eu vou me mandar pra Paris E poder te esculachar Tu comer o pão com ovo e o salmão e o caviar Ai, graças a Deus, mocinho, que tu chegou Que tu vai entrar de braço com a Sarah no casamento. O quê? Tá maluca? Mãe, você tá maluca? Quem disse que eu queria entrar com o Moacir no meu casamento? É, qual é a Sarah? Parece até que você tá me fazendo um favor. Ah, é, normalmente eu faço caridade, né, moacir? Ah, eu sei, tu gosta de dar de graça. Eita! Qual o problema? Qual o problema que eu dou? O que eu tô dando não é meu? Então, você tem que se meter na vida da sua filha, tá? Na minha vida, não. Gente, o que é isso? Pelo menos o nome desse cara, vocês já sabem o nome dele? Carlos Hernani. Ih, Carlos Hernani, esse nome eu me lembro é do tempo que eu trabalhava como engenheiro. Ah, não mete essa não, moacir. Sabe quando é que tu era engenheiro? Na época de Jesus lá e o pai dele que era carpinteiro. Fala sério. Gente, we have a problem. Nós temos um problema. Ó, confiscaram a salsicha, tá? Tirou do mercado, tava sendo vendida com o prazo de validade vencido, então... Não, não tem problema. Volta lá e compra a mortandela. Mortadela. É, a mortandela. Mortadela. Compra isso. O que que a gente vai fazer com aquelas três doses de conhaque que a Brite comprou pra botar no Strogal Noff? O que que a gente vai fazer? Tudo se aproveita, moacir. Vai dar pro homem quando chegar, dá as três doses juntas, ele fica doidão, vai comer a mortandela, e vai achar que a salmão é fumado. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Alguém pediu? Porque eu não pedi a tua opinião. Nem eu. Também pediu. Ai, estou... Estezinho, N. Gente, gente, quanta gente. Olha que situação. Atenção, eu ajustei o vestido no meu corpo. Então tira pra não alargar. Alargar? Você tem muito mais quadril que eu, Sarazona. Ai, que bom, né, Maico? Inclusive, eu tava pensando em tirar uma costela, mamãe, sabe? Opa, 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 senhor! Trouxe bebida? Trouxe bebida? Não, não, não... Bebida! Não, não trouxe. Então não vai poder! Não vai poder entrar na festa! Não, dá licença, dá licença, parou! Que que é isso? Mamãe, que é isso? Meu noivo! Desculpa, eu não sabia que tava construindo um asilo. O quê? Ela tá falando, seja bem-vindo! Ah, como vai, senhora? Eu vou bem, você é objetivo, mas tu é rico. Eu que fui, garantejo. Ela falou, vai ter figo! Ah, que ótimo! Eu adoro o fígado! Ritchie, agora que eu entendi quando ela disse que o marido dela não dava no couro, não. Conferência familiar. Vambora, chegou a hora? Vem cá. Peraí, amor! Já voltou! 170 anos. Qual o problema? Begulhote! Tu tá querendo ficar viúva, né, Sarah Jane? Ô, mãe, olha só, eu tava pensando... Sabe, eu pensei bem, mas eu não resisti, mamãe. Não tem problema nenhum, filha. A mamãe sempre sonhou em fazer isso, só que não pôde por causa da falta de beleza. Eu também sonho com isso, quer dizer que o meu sonho um dia conseguiu. Mas não vai poder, né, filha? Não vai mesmo. Aqui, ó, pra tu, ó. O que é isso? Presente? Não, é espelho. Mãe, olha aqui, eu queria te agradecer, aproveitar esse momento, tá? Por toda força, amor e carinho, tá? Sarah tá sempre do meu lado. Ai, eu dou mesmo força pra tu, sabe, filha? Agora a gente só vai ter que arrumar ao invés do pai de santo um médico, né? Vocês estão loucas! O que é isso? Esse homem aí é dono de uma das maiores construtoras do Brasil! Meu Deus, então corre, porque todas essas construtoras estão envolvidas em roubo. Eu já passei levando ele pra roubar. Vai, a gente tem que até ele chegar no altar. Amor, vem aqui, amor. Quero fazer um récord. Vai, vai lá pro casamento. Tá chegando a hora, hein? É só o ensaio. Tá chegando a hora! Consegue, mas não. Ô, Sarah! Quer dizer que tu esqueceu do buquê, e eu peguei um pra tua. Obrigada, irmã. Mas na hora de jogar, tu podia jogar um buquê pra mim? Eu jogo. Não, mas vocês não vão casar assim, correndinho, gente? Não. Mas os convidados não chegaram todos ainda. Eu nem servi minhas entradas. Minhas entres, canapé, né? Cala a boquinha. Tá caladinha. Olha aqui, não se preocupa com isso. A gente tem que ver, resolver as coisas, porque esse homem, daqui um pouco, ele tá morrendo. A gente tem que ser rápido, entendeu? Não dá pra ficar esperando pra servir nada, não. Ah, vai fazer o quê com a comida toda? Ah, o que sobrar, amanhã faz omelete. O Graça, só preocupada com sobra? Meu amor, você tem que cuidar bem desse velho, porque ele tem uma grana preta. Você vai viver só de caviar, daqui da frente. Nossa, chegou, me dá uma coceira aqui no mamilo. Olha, eu não sei o que a gente faz. A gente tem que fazer. Serve o filé pra ele. Aquele filé minhão guardado, serve. Mas só pra ele? Claro. Só pra ele, Graça. Vai querer alegrar os pobres pra quê? Que não tem que alegrar ele mesmo. Tá bom, tá bom, tá bom. Amor? Hum? Que que foi? O que que foi, moacir, que você tá falando? Tá pensando o quê? Tava falando o quê com o meu marido? Mamãe, fala com o moacir, pelo amor do Deus. Você tá falando de gritar, meu amor. Parecendo o resto da sua família. A gente grita porque a gente quer gritar, tá bom? Mas na nossa família, pelo menos, a gente não fica falando pelas costas dos outros, tá bom? Se a filha não grita, pelo amor de Deus, o homem já tá quase casando. Se mais um grito desse, ele vai embora. Você me deixa nervoso. É... Seu Carlos, me desculpe. Aqui tá, então, a sua sardinha... É... Camarão. Camarão. Camarão, tá delicioso. Sal. Ah, um pouquinho de sal, você sempre põe sal, né? É porque eu tenho problema com salgado, porque eu tenho pressão alta, sabe? Ah... Nossa, vai de Guarabara, pouco de sal. Mais esgoto. Psss, psss, psss. Gente, o Pai de Santos chegou. Posso mandar entrar? Pode, mano. Ai, posso ir. Oi. Olá. Tudo bom? Ô, Lelê, ô, lá, lá, salve essa casa. Salve. Sal, Lelê, sal, lá, lá, sal, lá, lá, cê, Lelê. Sal, mano. Muito bom. Tudo que Deus eu proteja é essa linda casa. Tá, obrigado, obrigado, obrigado. É, vamos lá, chegou na hora do casamento. Vamos lá? Vamos fazer o casório. Vamos fazer o casório. Então, vamos, tem que ser breve, moço. Tá certo, tá certo. Esse Pai de Santos eu conheci num centro na época que eu frequentei. Vamos lá, vamos lá, vai, vai, vamos lá, segue. Então, no encontro do amor que se vê certificando nessa vida, espero que seja uma história com muita paixão, com muito... Tem como ir um pouquinho mais rápido, só isso, porque... Então, a senhora aceita... Aceito, eu aceito. E o senhor... Aceita. Carlos aceita a Sara. Aceita! Meu Deus, aceita. Ai, moço, a gente saiu. Eu sou médico espiritual, mãe. Vou querer médico espiritual, abaixa a entidade, ajuda a ele a perguntar. Não, tem que ter um tempo. Afinal de contas, eu não recebo a entidade, zap, zap. Então, vou pagar metade do teu cachorro. Não, não vou pagar, meu Deus. O venho vai morrer. O venho vai morrer. Vai, 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 vai. Vai, vai. Parou! Pelo amor de Deus, parou! Pelo amor de Deus, gente. Gente, a gente tá falando de saúde, a gente... Moço, falando de saúde, Samu... Gente, ele tá morrendo, vai ter que ter respiração boca a boca. Não, 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 não. Nem tu, Sara. Mãe. Então vai morrer, que eu também não vou fazer, não. Epa, vai pra Ruanda. Vai, vai. Eu queria ver minha novela. Eu queria ver novela. Eu não tenho nem o comer, tá querendo ver novela? Vocês comem que nem as dragas. Ninguém de vocês tem uma profissão decente nessa casa. Oi, tá confirmada. Tá, confirmadíssimo. Beijo. Olha, gente. Vou te falar, hein. Esse ramo da corretagem tá difícil, tá uma dureza. Não, muito mais. É um cliente atrás do outro. É um cliente atrás de mim, outro cliente atrás de mim. Que bom, que bom. Olha, minha Sara. Tá te rendendo dinheiro. E que tantas compras é essa, hein? Que tantas compras. Compras. Ô, você acha que isso aqui é o quê? Almôndegas? Olha, Sara. O que? Eu tô comigo, hein? Ai, mas a senhora tá perguntando. Quanto que essa calça tá apertada que as suas almôndegas tá aparecendo? Olha aqui. Olha aqui, pode deixar. Porque isso aqui, ó, eu vou comprar filé. Não é a senha. É filé, tá bom? Vou comprar uma TV nova também, tá bom, irmã? Eu vou descansar um pouquinho, mãe. Agora eu vou tomar um banho de sais. Tô cansada. Tô cansada. Alguém me ajuda a tomar um... Eu? Olha lá. Eu farei primeiro. Bora lá que eu te depilo. Vamos lá. Eu faço o que tu fizer. Vai ser a quatro mãos. Você deixou sem interesseira. Eu deixei uma massagem, assim. Você está interesseira, hein? Vocês vão sentar aqui na minha mão. Mas não era comer? Isso não é mãe, não, tá? Isso não é mãe, não, tá? Eu tô... O que foi, mana? Tá chatielli? Tô chatielli. Não dá pra ficar em casa com a mamãe desse jeito. Ela tá maluquele. Ela tá maluquele mesmo? Tá maluquele. Ei, mas você é uma rainha, viu? Eu sei. Você é rainha. Você é diva. Você é... Tá bombativa. Bombativa. Sabe? Você é maior que tudo isso, querida. Eu sou muito maior do que ele. Você é maior que tudo isso, Sara. Você é maravilhosa. Olha só, mandando de assunto aqui, Sara. Você acredita que eu tô sem celular? É? Eu precisava tanto de um dinheirinho, sabe? Pra comprar um celular novo. Nossa, eu tô me sentindo, assim, sem roupa. Ai, coitadinha, minha irmã. Vem cá o seu dinheiro do trabalho aqui. Não dá pra comprar, não? Menina, a canária não me paga nada. Eu só me pago em pirulito. Eu sabia, né? Tava bom demais pra ser verdade. Toma aqui, ó. Compre um celular porque hoje eu tô muito boa. E sua irmã é muito... Fofa. Linda, maravilhosa. Esplendorante. Eita, que rapidinho. Obrigado, irmã. Eu te amo. Vai me amar pra sempre. Pra sempre, pra sempre. Quem tá precisando de perfume? Eu! Ai, Sarinha, olha como a vida é engraçada, né? Eu acabei de fazer uma encomenda pra sua agora. Senão eu compraria com você. Ah, é? Uhum. Ô, mãe, você vai deixar essa gente aqui ficar sustentando aquela pistoleira da Suelen? Engraçado, gente. Tem uma pistoleira uma vida e não tô reclamando. Ah! Toma! Querida, essa gente tá saindo agora pra gastar muito dinheiro no shopping, tá? Vamos, amor? Vamos! Ai, vamos! Vamos! Então vamos! Vamos, Bri? Ai, vamos! Ai, vamos! Ai, vamos! Vamos gastar! Olha aqui, mãe. Não tá precisando de um perfuminho? Olha, sabe que eu até tô, sabia? Sara, que eu tô... Vou te mostrar. Eu tô com um rolo com um cara do... Não fala pra Mocci, hein? Mas eu tô me envolvendo com o empacotador do mercado, sabia? Não tira, calma, né? Ele tá querendo me empacotar. O quê? Não, então... Olha, Sara, ele tem um fardo no meio das... Mentira! Meu Deus do céu, Sara! Cabeça balão? Que? Eu não tô falando de sacanagem, tô falando da garrafa. Eu tô falando da tampa na garrafa? Ah, tá. Olha aqui, ó. Meu Deus, esses são os perfumes! É. Nossa, tá tudo na revistinha. Tudo. Essa aqui você pode sentir. Meu Deus, é só você fazer... Passa, passa aqui, ó. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que delícia! Calma, muito obrigada. Eu tenho que sair com essa licença. Vai comprar? Marraia! 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 Marraia, querida, você não quer comprar mais um produtinho comigo? É isso, Sueli. Nossa, Sueli, não vai comprar não. Por quê? Porque ela vai comprar com a minha filha. Ela vai comprar com a irmã dela, né? Marraia, aqui ó. Não vou comprar nada, não vou comprar nada. Porque esse negócio de vendedora atrás de mim não gosto disso não, hein? Vendedora pra mim tem que estar na frente pra gente bater uma meta. Você acha engraçado que eu entro na relógia e não tem uma vendedora atrás de mim? Agora de segurança fica. Vai atrás dela, vai atrás dela, vai atrás dela. Por quê, gente? Por quê, gente? Por nada. Querida, olha só, Geraldo. Afavorado. Ô, inferno. Chegou aí o teu sutiã bojo que você queria. Ela basta. Aqui, ó. Olha aqui, ó. 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 Segura. Aqui, ó. Segura, ó. Aqui, ó. Só que é durinho, ó. Olha só. Não precisa, não. Não quero mais, não. Não precisa, não. Oi, meninas. Oi, pinhadinho. Dentro, vem cá. Trouxe um sutiã. Parra aqui dentro, vem cá. Parra aqui dentro, Júlio. Vem cá, corre comigo. Vai, que é, que você quer ver? Só que é melhor, né? Vai. Só que não é melhor. Só que não é melhor. Vai, cara, que beleza. Não vai te ver. Colocar pra fora, é, gente. Nossa. De casa. Eu vou, o Lucan. Vai embora, vai. E se eu não colocar eles pra fora, eu vou colocar a minha chubaca, pô. Pelo amor de Deus. Tu quer ver? Não. Tu quer ver? Que é mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai. Quer mais? Quer mais? Quer mais? É com muito orgulho que eu entrego a minha irmã, Esse kit Parabéns, amor Que alegria, obrigada, querida Eu trouxe o seu prêmio Da seguramenta Já chegou o teu prêmio, mama Você vai amar Fecha o olho Que emoção Mas é uma garrafa plástica Vem cá, amorzinho Vem cá, Michael Presta atenção, amor Eu tô achando alguma coisa estranha nessa história Presta atenção Como é que uma pessoa dá um cruzeiro Vendendo perfuminho Olha que eu não tinha pensado Ensina-me a viver Deixa de ser burra, né Ô, Michael, não liga porque você é invejosa Eu tô falando uma invejosa É invejosa Vocês já estão sabendo da novidade? Eu encontrei um marido Vou me casar E agora eu me visto do jeito que ele gosta E quem é o Felizardo? Ô, gente, pela roupa deve ser o Zezinho, o pastor da igreja ali de fora Não debocha, não Nada a ver, tá? Eu sou uma mulher muito discreta, né? Ai, é muito discreta Passa ali no campinho de futebol, os homens fazem a ola Tá parecendo uma foca Olha aqui, eu tava saindo, passando perto da igreja Aí ele achou que eu tava saindo da igreja, mãe Aí agora eu preciso manter essa personagem Até porque ele é rico É rico? É rico? Ele é rico Rico? Gente, mas dá pra ver que ele é rico Você tá carregando um carro popular no pescoço Amor, o carro popular está aqui no meu piercing, na minha genitália Isso aqui, ó, é um carro importado Cuida pra não inflamar Não, eu tô passando álcool 70 Tá tão tranquilo Ai, álcool 70 que passa? Porque o meu piercing genital tá inflamado Quê? Tia? Você ainda achou? Tá inflamado Você tem piercing, mãe? Você achou piercing ainda? Eu acho... Antes de ontem, eu fui... Eu tinha esquecido que eu tava Eu tinha sabido Eu fui ver... Eu tava fazendo depilação, eu tô aqui no espelho, né? Aí eu vi o piercing, eu falei E aí, gente, parece um elefante Que na época eu era budista Então eu botava elefante de costa pra sair Aí eu fico... Não era Porque tava escrito até nome Horinga Kyo Aí foi... Mas aí depois que eu vi que não era Era um trevo de quatro folhas Por Deus do céu Só que aí eu tive tanto filho, né? Perdeu as folhas todas, né? Ficou só um cabinho Mas eu agora vou fazer a linha romântica Eu vou ser muito romântica com o meu noivo Ah, vou ser romântica? Vai ser romântica quando faz despacho com rosa, né? Nossa Oi, amor Sala Jane Sala Jane Que roupa é essa? Como que roupa é essa? Não Foi por isso que me apaixonei por ela Maravilhosa Sim Eu encontrei ela num domingo de manhã Saindo da igreja Ah, sempre Sem batom na boca Sem maquiagem Não gosto Com esse cabelo aí Todo bagunçado Um espetáculo Me apaixonei de cara Eu imagino Sara depois de uma boa noite de trabalho Sai e não sobra nada Cansa, né? Então quer dizer que você Tava lá em Copacabana A trabalho? É Na realidade Eu faço um bico, sabe? Porque a gente precisa muito de dinheiro Olha como é que tá magrinha Imagina uma coisa aí Que tipo de trabalho Que faz na rua? Confleteira? Talento pra isso ela tem Não, porque essa menina não dá Distribui Tô brincando Ela é Ai, desculpa Não pode tocar Não, não, não Não, não Tá bom Ela é corretora de imóveis É, corretora Ela mostra tudo É da entrada da frente A porta dos fundos Olha aqui Ai, quieto Mulher minha Não vai trabalhar na rua Lugar de mulher É dentro de casa Olha, mas eu concordo Eu concordo Eu fico tão em casa Que eu já tô quase dando raiz aqui Eu sou quase um vaso de plantinha Quer dizer, de uma florzinha Uma florzinha trepadeirinha Ah, meu Tu, meu Essa daí é minha irmã A Sapatão Ah Que não gosta de homem A fancha Ah, mas isso dá pra ver de longe Aliás, você tava sentindo um cheiro de couro Eu também Nossa Escuta aqui Garoto, você sabe pra onde que vão as lésbicas? Pra minha cama, Bruno E os bicheiros vão pra onde? Pro inferno Gente, peço calma 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 Deixa eu Ô, Sarah, faz o seguinte Vai lá pra cozinha Que eu quero conversar com os homens E ele quer falar com a gente Os meninos ali Vamos Vamos Meninas não Sai Gente, que babaca mesmo Nossa O negócio é o seguinte Mulher, pra mim Tem que ser invisível Invisível é o chifre Que tu vai colocar na cabeça dele Nada né, o papo de menina aqui, tá? Lindas flores, amor Sara, tu pegou da tia Felizarda? Como que roupa é essa? Essa roupa não é tua, não, Sara? Claro que é, amor É minha roupa, assim É porque a gente é muito pobre, sabe? Então, assim A gente não troca de roupa A roupa que troca de gente aqui Gente, basta Chega de conversinha, né? Eu tô louco pra apresentar Nossa casa pro meu cunhado Amor Vem cá, Brite Querido, cozinha 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 O puxadinho pode deixar que eu mostre Não, não, não Ô, Graça Sim Você perdeu uma oportunidade De morar num castelo Nossa Pra passar a morar aqui Passando necessidade Num barraco barato? Barraco? É, por isso É, o que? Ando espaço Ô, Sara Vai arrumar alguma coisa aí pra gente comer? Amado, a gente não teve tempo de cozinhar Você viu o filme? Um vucu-vucu Mas então, pelo menos, alguma coisa pra beber, né? Suco de pó É o que tem? Então, não Olha só, eu acho que a gente podia tirar uma foto, né? De família pra eu postar no Insta Olha, as meninas aqui da comunidade vão morrer de inveja Vamos tirar aqui na geladeira Que é a única parte nova que tem Bora, vai, mentira Marraia! Vem com a foto, filha Cadê a câmera? Não, não, não Checa, chega Nada disso Vem cá, vem cá Nada disso Não, não Olha que a mulher minha não tem nada desse negócio de rede social não, hein? Meu Deus, você acabou com a vida dela Como é que é, meu irmão? Tu tá ferrada, então Porque ela é a própria rede social aqui da comunidade É mesmo, porque esse daí, ó Já toma cutucada, comenta e compartilha Então, tá proibida de ter celular Ah, que saco isso Você não tá feliz porque vai casar, não? Tô Então Eu tô assim, tô feliz até porque, assim, solteira, eu tava infeliz pra cacete, né? E eu que tô solteira sem cacete, ô Muito pior É, doido Ô, Sarah, vem ver alguma coisa pra beber, por favor Pra beber? Gente, como aí? É noiva ou empregada? É, eu tô entendendo Agora, rápido que eu tô com sede, tá? Sim O dom que ele utiliza é que não é adequado Sim, senhor Boa E a fecha É o veneno Eu vou dar uma porrada nele, meu irmão Não sabe O que é isso? Ficou maluca? O que é isso? Nasceu pra ser pobre, vai morrer pobre, sempre, vocês todos Tu tá ficando maluca? Sai, rapaz Sai, rapaz Sai, rapaz Você vai jogar Respeita 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 Meu Deus Calma, amor Calma, bebê Calma 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 É por essas e por outras que eu não arrumo ninguém em um caso. Não é por essas e por outras, é por falta de opção mesmo. Não, gente, mas calma aí. Vamos pensar. Um babaca desse, machista, aqui em casa, machistas não passarão! 100... 200... 138. Já? Isso é só o começo, mamãe. Espera aqui, tu vendeu as coisas lá da rifa, como é que tu vendeu tão rápido? Ah, mãe, o padeiro comprou, o padre comprou. Geral ficou interessado. E acabou tudinho. Tudinho. Aqui, Fábio, vamos fazer uma rifa, vamos ganhar mais dinheiro? Não dá mais não, a rifa já vai correr hoje e o sorteio vai ser aqui no bar. Cara, não vejo a hora, sabia? Que esse dinheiro... Pegar, trocar toda a minha mobília aqui da frente, ó. Vou fazer tudo de porcelanato, amor. Mas porcelanato é piso, dona Graça. Os dentes é meu, o porcelanato é meu, se eu quiser eu põe o porcelanato no óleo. Mara! Opa! Vai acabar virando. Ai, tô nervosa. Ai, não, tira alguém. Deixa eu tiro, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. The Oscar goes to the... Vai para... Vai para a sábio. Fala lá quem é ela. Gerardi da Silva Pinto. Gostei desse nome, mãe. Claro, falou de Pinto, tu gosta. Verdade. Ai meu Deus do céu, vê se tem telefone aí. Tem aqui, posso ligar? Não, eu ligo. Me dá aqui, cadê meu telefone? Ué, cadê meu telefone? Ah, não tem problema, eu tenho outro. Ué, tá mentida. Alô? Oi, tudo bom, seu Pinto? Não, desculpa, seu Girardes. Então, o senhor comprou uma rifa no... É... Isso. Tá sentado? Então levanta. Então senta. Fala. Então levanta. Fala. Ai, tô brincando de batatinha frita, um, dois, três, porra. Olha aqui, o senhor ganhou a rifa no jantar com a Sarajone. Vai ser no restaurante Bom Dorf. Isso. Tá ok. O dia ligou na minha cara. Ai, escroto. Eu não entendi por quê, na verdade. Ai, cara, tu tá nervosa, sabia? Agora cadê Sarajone, ué, cadê ela? Mãe, ela não volta pra casa desde ontem à noite. Isso aí tá estranho. De ontem é... Meu Deus. Meu Deus do céu, meu filho. Vai me levar no colo, franquilo. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus do céu. Calma, mãe, calma. Pode ser que... Calma, mãe. Vai lá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Meu Deus do céu. Senta aqui, senta aqui. Ai, meu filho, né? Vem. Ai, meu Deus do céu. Vem. Vem. Pronto, sentindo aqui. Vem. Isso, levanta, levanta. Levantou. Agora, já que levantou, senta. Senta, senta. Ai, 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 ai. Espera aí, Angle. Não, não. Atravou tudo. Ai, ai. Isso aí. O que aconteceu, filha? Tu tava com ela? Não, só peguei no hospital. No hospital, meu Deus. Meu Deus. O que que houve, filha? Tu se enfiou em briga? Fala. Mãe, eu tava numa competição, né? Aham. de polidense. Fui dar o golpe, o golpe não, o giro, caí de... em pé na vara. Meu Deus do céu na minha boca. Meu Deus do céu. A vara atravessou, meu Deus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não tá legal, Fala. Mãe, respira, não tá bonita. Respira. A minha filha machucou com a vara. Calma. Meu Deus do céu, tu tá no lugar dele. Queria tá assim, que nem ela? Não, não falei errado. Deus do céu. É. Coitada da senhora Jane, coitada. Coitada. Bater ponto, ó. Vou te explicar sempre não, hein? Bater ponto. Todo dia tem que bater. Eu sei, eu esqueci. Eu tô cansada, que minhas varizes estão salpicando aqui. Ninguém esquece. Mãe, olha aqui, eu tenho uma novidade, tá? Uma notícia muito boa. Eu não sei como a senhora vai receber. Eu arranjei um marido. Ih. Vai largar a corretagem? Claro que não, né, mãe? Eu amo mostrar meus imóveis. Isso aí é um hobby. Eu faço por amor. Que trabalhadeira, né, filha? Sou. Qual que vai ser o corno sortudo? Olha aqui, fala direito, tá? Porque as paredes aqui têm ouvidos. E eu também. Ô, Brity, olha aqui, quem vai casar sou eu. O foco está em... Mim. Mim. Tu. Isso. Tudo quer? Quer casar? O quê? A gente vai conseguir sim. Quando passar o próximo ano, eu dou ele um bicão. Bum! Garro ele pra mim pra casar contigo, tá bom? Olha aqui, Brity, se você quiser, você pode tomar conta dos meus negócios. Ah, eu quero. Tá maluca? Quer que falhe teu negócio? Olha aqui, mãe! Que acho que eu tenho minhas qualidades. A inteligência aqui dentro, que fora, meu Deus. Ah, ah! Dá até vencer aqui uma coisa agora. Levanta-te, homem! E anda! Olha aqui, se você tá pensando no negócio do vestido, hein? Temos que ter um vestido branco. Pra que vestido branco, mãe? Se eu não sou virgem, nem eu? Não! Não interessa. Vestido branco é uma coisa regra. Regra da etiqueta. Nós vai ter regra da etiqueta. E eu sou mulher de etiqueta? Você é mulher de etiqueta? Não, não, não. Não quero nada de vestido branco e outra coisa. Eu quero uma cerimônia, assim, mais discreta. Que nem essas atrizes famosas que fazem, assim, com cinco pessoas, dez pessoas. Tá, não, não, não. Vai ter festa, sim. Vai ter, inclusive, eu já até peguei uns tijolos. Vai fazer um puxadinho aqui em cima. Uma suíte pra tu e pro teu noivo. Amor, quem disse que eu vou continuar morando aqui? Amor, quer dizer que tu vai embora? Tu não vai deixar mais o dinheiro que tu pinga todo final do mês? Amor, eu vou mandar uma cesta básica toda semana com óleo, feijão e arroz. Amor, tu pega essa cesta básica que tu enfia bem no teu... Opa! Olha aqui, ó. Depois me vai dizer que eu não tô querendo ajudar, tá bom? Só isso. Tá, tá bom. Vamos focar na festa que eu não quero me aborrecer. Pode ligar pro teu noivo. Mãe, eu quero só... Vai ter festa, ligar pro teu noivo. Você não quer... Noivo ligar. Você não vai... Festa! Mãe! Não vou... Mãe! Caramba! Cara, que saco! Que saco, sabia? Eu tô de saco cheio da mamãe. Tudo ela se mete, tudo ela se mete, cara. E isso? Tá reclamando do quê? Ela sempre foi assim? Não, não. Agora quer se meter no meu casamento? Tu vai casar, Sara Jane? Eu nem sabia! Cara... Por que que tá tão irritada? Eu tô irritada porque ela vai querer fazer essas festas, aí vai chamar um monte de favelado, tá? Adivinha qual vai ser o prato? Estrogonofe. Normal, estrogonofe. Aí no final saiu os pobres, tudo com um potinho de margarina, cheio de quê? Estrogonofe. Qual que é o problema, Sara? O dinheiro nem vai sair do seu bolso. E depois você sempre foi uma mulher festeira, né, meu? É, mas com esse noivo aí eu tô... Eu tô me segurando, sabe? Eu tô fazendo uma recatada do lar. Mentira. Ele não sabe que você já fez filme pornô? Filme adulto, Michael. Ah, claro. É bem diferente. Mas você já falou pra ele que você fez filme adulto? Claro que não. Ah! Meu Deus! Mas ele nunca reparou em você que você tem um jeito um pouco mais... Mais o quê? Ousada. Ótima atriz que eu sou, tá? É. Como ele, eu faço aquela linha, sabe? Arrecatada, ele bota a mãozinha aqui, eu bato e não deixo. Mentira! Ainda bem que ele não tem muito fogo, né? Porque senão, meu amor, tava ferrado. Por quê? Depois você vai saber o porquê. Como diria a dona Milu, mistério. Não é muita coisa, sabe? A gente cuida de um filho, aí o filho chega, cresce, ele te suga desde pequena, que é o colostro até o resto. Ai, mãe, para de drama! Dramática? Olha aqui, britinho, eu não te dei confio. Britinho! Você vai espancar a sua filha, é? Eu espanco ela e você. Tô na minha casa e faço o que eu quero. Não, senta que eu não te... Levanta! Pode parar, hein, dona Graça? Tá. Pode parar, hein? Parei, chegou o homem. Ó, que frescurite, mulherzinha, muita progesterona aqui, hein? Desculpa, filho. Eu sou mais objetiva, dá licença. Ah, ela é o homem da casa, ela é minha calma, sabe? Ó, mãe, tá fazendo drama por quê? Vocês param que essa manhã de faca eu tô fazendo drama. Tá fazendo. Eu tô fazendo drama. Travado pra caramba! Essa é a noite... Noite! Ai, eu... Eu tô com a minha artrite toda ferrada aqui no esôfago. O que que foi? Você tá passando mal, mãe? Tá passando mal? Não, é minha labirint... Ai, não tô fazendo mais nada, tudo geralmente. Calma, respira. Ai... Vai poder ter festa? Fazer o quê, né, mãe? Estrogonofe, um estrogonofe. Ai, meu Deus! Acho até assim, fazer estrogonofe que todo mundo gosta é ótimo, né? Aí a gente vai chamar um padre, um pastor ou um pai de santo, tu escolhe. Mãe, chama qualquer coisa, tudo não vai a Deus? Então pronto, agora olha só. Você pega o mais barato, tá? Pra depois a senhora não ficar jogando na minha cara o custo da cerimônia que a senhora tem essa mania. Tá, tá bom. A gente vai aproveitar que eu tô sem tempo e não vou poder contratar um bifete. Então a comida que andou sou eu. Aí a gente vai fazer tipo um casamento americano e os pessoal traz as bebidas. Graça? Dona Graça tinha uma ideia. Sim. E se a gente fizesse aquele prato... Como é que chama? Lobster? Ai, não lembro em português, só em inglês. Ah, lagostas dá o molho de maracujá. Maracujá pra pobre é suco. Muda. Não ganha assim, tá bom? E depois, toda desorganizada. Aí o pessoal chega, não sei pra onde coisar. Não. E foi. Que pessoal chega? Os convidados. Mas você não convidou ninguém ainda, Graça. Por isso que eu tenho empregada pra isso. Aqui, ó. Convida pra mim. Vai lá. Eu? Vem cá, você vai convidar esses favelados daqui? Quer que eu convide? Quer raio da Inglaterra? O príncipe Charles? A Fátima Bernard vai fazer um encontro? Por favor. E você... Ai, porra! Toda hora que eu vou coisar numa frase, tá você no meio pra me dar um susto, me desequilibrar emocionalmente. Quando você estiver no caminho da mamãe, como é que a mamãe falou pra ficar? Ô mãe, eu vi aqui no meu celular que eu acho que o meu noivo não vai poder vir. Não vai poder vir? Não, hoje não. Qualquer vez ele é o quê? Ele é cadeirante ou doente? Ai, mãe! Para de ansiedade. Você vai conhecer ele. Tá. Então, Rubi. Ô, Brit, vai lá pegar um conhaque! Tchau. Agora? Eu acho que é. Tá coçando meu mamilo, hein? Mas só uma coisa. A carne que tá lá é patinho. Não é boa não. Porque pra fazer um verdadeiro estrogonofe, precisa de um filé minion. Precisa não. Porque você vai picar, jogar maciante, que os pobres nem percebem. É tudo pente mole mesmo? É bom que tá macio. Tá bom, tá bom. Ô, canário, me dá uma doce de conhaque! Que isso, Brit! Minha filhinha linda, maravilhosa! Vai estragar o seu fígado, tão joque! Não é pra mim. Quer dizer que é que a Sarajane vai casar. Ué, então pra que o conhaque? Ela tá nervosa? É pro estrogonofe, não sei. Brit, Brit, vem cá. Quem é o otário que vai casar com a Sarajane? Não sei. Aliás, ninguém sabe. Quer dizer que é minha mãe no cara a boca, não deixa a Sarajane parar. Fazer até que o casamento é dela. Se fosse, ia ser bom pra mim. Porque ela ia me dar um descanso. Ah! E quem vai te bancar? A graça, eu ia ficar só diamante. Parar de graça, mozinha. Tá com vergonha nessa cara. Calma, peraí, peraí. Ai, porra, de novo! Maná, olha que luxo tá ficando o teu vestido. Eu coloquei bastante stretch, que é pra você ter espaço com a cintura. Cadê? Tá ridículo, ridículo. Que isso, Sara? Vai fazer a mimada agora? Eu ainda vou colocar alguma coisa bem bapho aqui. Talvez alguma coisa em neon. Não sei. Tô pensando aqui. Meu Deus do céu. Tá podre, dona. Vamos parar, tá? Tá todo mundo se metendo em tudo que é meu, entendeu? No casamento. Eu não quero saber mais de nada disso, tá bom? Chega! Chega! Daqui a pouco vão escolher a calcinha que eu vou usar na lua de mel. Peguei lá dentro do banheiro, ó. Aqui, ó. Essa aqui eu usava quando eu tinha 20 anos. Ela ficava toda enfiada. É uma... É linda, põe. Coisa mais linda. Tá falando? Já trouxe, tá? Os cunhacos estão aqui. Tá bom. Olha só. Eu acho que estrogonofe, como meu próprio marido diz, é comida de pobre. Pobre. Ah, eu também acho. Também acho isso. Concordo. Eu acho muito demodê, muito alt. Então vai ter que fazer alguma coisa pra ser mais rebuscada. É. Tem que ser uma coisa mais chique. Faz o cachorro quente. Aí pega... Eu compro mole de salsicha. É... Não põe inteira, não. Tá? Você pega... Rodelas como se fosse moeda. E põe bastante molho. Porque aí enche no pão e os pessoal não comem muito. Porque é tudo morro de fome. Mas, gente, eu acabei de cortar a carne e coloquei amaciante. Qual é o problema, Abigail? Corta agora a salsicha. Agora se estiver assim, filha, empolgada com a tua festa. Eu tô super empolgada. Meu útero tá super empolgada. Inclusive, meu útero, mãe, aqui dentro, junto com meu fígado, eles estão pulando de alegria. Então, aproveitar, vamos fazer a Sandy. Vamos pular. Carajone! Já vou! Ela está indo! Vem depilar! Pronto. Eu tô indo também, tá? Tá, vai. Eu vou, já volto. Por que que tá assim? Que eu tô sendo procurada pela polícia. Tem que disfarçar. Tá a cara dando a vista rebela. Carajone! Oi, Andor! O que é isso, Abigail? Disfarce. Ah, Abigail. Ai, na boa, tô cansada, sabia? Tô cansada, muito cansada. Ainda bem que meu noivo não tem muito fogo. Senão, hoje ia dar ruim. E eu, hein? Qual o nome dele? Nossa, até que enfim, alguém perguntou, né? Carlos Hernani. Gostei. Nome de marido rico, corno. Qual o problema, Marraia? Marido é pra gente passear no shopping, entendeu? De mãozinha dada e gastar cartão de crédito. Agora, sexo bom, amor, é com a mãe. Nossa, Sarajone, você parece o Oxo da favela, né? Muita sabedoria, muito ensinamento. Fico boba. É Oxo mesmo. Um pouco de imagens, por favor. Não precisa... Tá? Vamos voltar aqui ao assunto da depilação. Eu pensei da gente fazer aqui uma pomba que traz duas alianças, que tem uma criança assim que toca aqui a pomba, ó. Que toca a pomba, né? Niki, ela toca a pomba? Niki, ela toca a pomba. Você sente que ela tá em 3D aqui. Gente, eu estou fazendo um vídeo para divulgar a Brit Esfirra. Queridos, estou vendendo agora salgados árabes na internet. Ai, chupa que é de frango. Ah, chupa mesmo. Como é que tá vendo? Tá bosta, né, Marraia? Fazer o quê? Ô, Maico, que é isso aí? É teu aniversário hoje? Olha, ainda não, mas eu tô doido pra soprar uma vela. Vem aí do meu boy. Ah, mentira, Maico, tem foto. Quem? Você quer ver? Eu adoro ver as fotos dos boy e do Maico. Deve ser um canhão. Você vai amar, ele é muito gato. Eu quero ver, eu sou exigente. Não, ele é gato. Deve ser, ó. Maico, que tesão. Aham. Ô, Maico, o que que é? Esse homem te viu direito? Claro. Se eu for culpa com direito nem esquerdo, não. Ele vai lá, ó. Não sobe da vela. É verdade. Deixa eu ver. Eu vou analisar. Dá licença. Vai gostar. Vai gostar. O cara vai gostar. É maneiro. Credo? O que é isso? Acho que ela viu teu stories aí. Gente! Olha aqui. É o Torneirinha. Aquele bandido lá da favela rival. O dono do morro. Não é não. O que é isso? Olha o que você fez. Eu não fiz nada. Ela vai ficar bem. Olha eu. Nada, amor. Vou buscar uma aguinha com açúcar pra tu, tá? Gente... Vitorpa do Santos, filha. Gente, mas este é o Antônio. Então? Eu tô em um Torneirinha. Eu vou te falar. Eu abriria, tá? Abriria a porta dos fundos do meu conjugado pra ele. Porque é uma delícia. É, querida. Mas ele está mais interessado no meu hall de entrada, tá? Sai fora, ô vagaba. Olha aqui, ô vagaba. Vamos parar, tá? Vamos para o outro, tá? Porque olha aqui. O que importa é ele abrir esse registro aí pra ele poder botar uns presentes aqui no meu tanque. Qual foi agora? Virou mulher de bandido. Epa, mulher de bandido aqui sou eu, querida. Não tô falando contigo, não. Ficou maluca, mãe? Fiquei maluca assim quando eu pego a fatura do cartão e vejo que tá na 1 de 10 parcelas que tá essa geladeira. Mas eu sou a única que é a gente. Gente, eu tô cagando. Eu tô cagando. Meu Deus do céu. O que ele tá dizendo que tá vindo pra cá? Gente, esse Torneirinha é maluco? Pô, se parar de ficar sabendo, isso vai dar uma merda. Vai dar 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 merda. Ô, Maicon. Fala pra ele, eu quero um presente. Fala pra ele trazer uma coisa. Fala, a mamãe é vaidosa, arrecataram do lar. Quem? Tá falando de quem? Da mamãe aqui. Ah, valeu. Tá? Valeu mesmo. Valeu, valeu. Valeu. Gente! Que que é? Caraca, mas depois eu me imputeço? Gente, não. Porra, eu preciso gravar. Que isso? Vai até só, Britt. Já fez o seu pedido hoje? Então faz logo, porra, que eu tenho mais o que fazer. Nossa, muito agressiva. Assim você não vai vender nada, querida. Deixa, se eu não vender. Espirra, querida. Vendo meu corpo. Tô doida pra fazer uma Black Friday. Vai ser Black Fraude. É, quero ver. Quero ver se teu namoradinho viu, sei lá, o predador. Vai curtir essa parada aí. Marra, eu vou só... Só um chute aqui que eu vou te explicar uma coisa muito importante. A gente precisamos saber dividir o lado profissional do lado sentimental. Parabéns. Tem que ter um pedãozinho aqui, ó. Eu acho que são. Vocês são um presente, com a beleza de vocês. Toda vez que eu olho pra vocês, meu estômago fala... Embrulhadinho. Olha só, Marra. Gente... Eu não vi o entendi. Eu não vi o entendi. Eu gostaria de não ser ofendida porque eu acho que... Gente, porra! Para! 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 Mãe, me apresenta! Caraca! Cuidado! Quer viver maluca? Gente... Vamos focar em mim, por favor. O meu look tá bom pra esse meu encontro, tá? Ué, 80, né? Da merda! Ai, que isso! Ah, porra! Com fogo na... Na rabetota! Ah, porra! Bem, com licença. Vai, vai, vai! Viva uma vida de vocês que vão viver a minha! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Beijos!